Grande parte da torcida do Grêmio tem no Rock'n'Roll o estilo musical preferido. E será que esse estilo das arquibancadas também entra no vestiário gremista? A GrêmioTV foi conferir falando com alguns jogadores, testando os conhecimentos deles sobre Rock'n'Roll. Vamos ver se a agonizada também é do metal. Dia Mundial do Rock, tu gosta de Rock, meu velho? Meu, mais ou menos, depende muito do Rock, não sou muito daquele Rock muito pesadão, mas um Pop Rock talvez, sim. É um ritmo bacana, mas não é muito minha praia, não. Rapaz, aí você me pegou, cara, eu não sou muito fã não. Mas, de vez em quando se tocar, a gente escuta. Tu participa de um quiz aqui pra gente, cara, ver quem é que é o melhor dos jogadores aí pra fazer sobre a história do Rock? Beleza, vambora. Vamos lá pra primeira então, Barbadinha. Series Faction é uma música de qual banda? AC DC, Rolling Stones, Led Zeppelin ou Metallica? Rapaz, aí você me complicou, cara. Complicou. Eu vou falar o seguinte, fica aqui, Marcelo, vem cá. Vem junto, vem junto. Vamos fazer junto aqui pros dois aqui já, ó. Dia Mundial do Rock é segunda-feira, tá? Tu escuta rock, tem hábito de escutar rock, meu. Por isso que você mandou falar. Eu não escuto, não. Então, vai ser melhor ainda porque aqui, ó. Series Faction. Series Faction é uma música de qual banda, velho? Rolling Stones, AC DC, Led Zeppelin ou Metallica? Rolling Stones. A primeira opção. AC DC. Errou! Faço a mínima ideia. Vai, 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 vai I'm supposed to mess with my bad division Why I got no No Hey, hey Cazuza foi o vocalista de qual banda? Barão Vermelho, Legião Urbana, Biquíni Cavadão, Aborto Elétrico Barão Barão Vermelho Ajuda aí Hum? Barão Vermelho, ó Essa aqui, ó Essa aqui, ó Eu tô pedindo A tua mão Me leve pra qualquer lado Só um pouquinho De proteção Ao maior abandonado Teu corpo com amor ou não É As mais de restos me interessam Quantas cordas tem uma guitarra elétrica normal? Quatro, cinco, seis ou sete? Sete Seis Seis Sete Seis ou sete? Seis Os nomes a seguir são guitarristas Edgar Escandurra do Ira Paulo Giz de Sepultura Slash de Angus Young da ACDC Cobra Trujillo Metallica John Paul Jones do Led Zeppelin Eric Clapton e Jim Simmons do Kiss Tá aqui se vocês tiverem dúvidas Eu esqueci de todos os nomes Que não complicado Deixa eu ir, cara Rapaz, vou licitar o Edgar aqui Edgar, Edgar, Edgar Edgar é o cara do Ira É do Ira É o fera Fenômeno Ixi É ele? É ele É a A Vamos na letra D Letra D? Errou, meu velho Tá mal de rock aí, meu velho Muito mal Quem que era esse aqui? Esse aqui é o Slash e o Angus Young Letra B Ah, eu sabia Eu quis disfarçar Erraram, velho É a letra B Slash e o Angus Young Ah, vai Slash É lá, vai Slash Só um pouquinho de proteção É o maior abandonado Oh Ah Ah Uh 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 Uh